O governo e a RENAM decidiram prorrogar a missão da equipa de observadores internacionais que supervisionam a implementação do acordo de cessação de hostilidades. A prorrogação acontece no meio de discórdia sobre o período de duração desta segunda fase. No último dos 135 dias inicialmente estabelecidos para o mandato da Emotion, o governo e a RENAM ativaram de forma tácita a cláusula que estabelece a extensão da missão prevista na lei da cessação das hostilidades. No meio da extensão, o governo e a RENAM divergem quanto ao período de duração da nova missão. Colocamos uma proposta de 135 dias e depois, com uma negociação com o governo, este tempo passou para 120 dias. O governo voltou a usar essa proposta para 60 dias e nós achamos que este tempo é insuficiente para cabalmente cumprir com esta missão. A extensão do mandato é uma decisão que contraria as intenções do governo, que defendia não haver condições para sua continuidade. A mocha-ma-manhã estará coberto pelo princípio aceito de prorrogação e há o problema de prazos. Se olharmos para o prazo que há, as propostas que estão na carteira, a mocha-ma-manhã estará coberta pelo espírito de prorrogação, enquanto esperamos que haja um programa concreto apresentado e, em função desse programa, podermos fechar este dossiê. Nesta segunda-feira, o diálogo cumpriu a Ronda 95 e teve como único ponto de agenda a discussão do mandato da Emotion. Entretanto, a missão de observadores militares terá um forte impacto no orçamento do Estado. Nos primeiros 135 dias, a missão custou às cofres do Estado 540 milhões de meticais. Além disso, os resultados da missão ficaram aquém de esperado. Eu dizia que a missão de observadores militares terá um forte impacto no orçamento do Estado. Nos primeiros 135 dias, a missão custou às cofres do Estado 540 milhões de meticais. Além disso, os resultados da missão ficaram aquém de esperado. Como observámos, houve aqui uma troca de reportagens. Vou saber, realizador, se temos esta reportagem no ponto ou não. Ou vamos para aquilo que é a nossa análise deste tema? Ok, tem indicação de que ainda não temos esta reportagem, mas vamos aqui analisar. Este é um tema que já está na mesa há alguns dias aqui no Noite Informativa e vamos continuar porque ainda é um assunto de atualidade. Depois da semana passada, Sra. Nambureto, o Governo ter dito que não ia renovar o mandato da Emotion devido aos custos de manutenção destas equipas. Esta semana o Governo prorrogou o prazo, tendo em conta que esta prorrogação consta da lei. Entretanto, o ponto de desacordo neste momento tem a ver com os prazos, sendo que a Fralima opta por um prazo mais curto, de 60 dias, e a Renan por um prazo mais alargado, de 120 dias. O que estará em causa, de fato, para este desacordo no que diz respeito aos prazos? Bom, primeiro dizer que já no último programa, quando era dado como certo que esta missão não iria ser prorrogada, eu dizia aqui no programa que era um pronunciamento um tanto quanto precipitado por parte do próprio representante do Governo na mesa de diálogo, porque não cabia ao Governo determinar o fim desta missão. Foi uma missão criada em acordo das partes e também a sua cessação ou o seu termo deveria ser acordado entre as partes. Portanto, estava mais do que claro que era um pronunciamento muito precipitado. Agora, o acordo da prorrogação, do princípio da prorrogação da missão, está patente. As partes concordam que a missão deve ser prorrogada. Entretanto, não há ainda um entendimento sobre por quanto tempo. O Governo prefere um período muito curto e a Renan prefere um período um pouco mais alargado. A razão por que é que nós preferimos um período um pouco mais alargado? Porque a experiência nos mostrou que este não é um processo tão simples quanto se pretende dar a entender aos moçambicanos. E nós defendemos que se este é um processo que tem que ser feito de uma vez por todas e que chegamos ao fim e dizemos, está concluído, não se volta mais a falar nisto. Então, temos que dar tempo para que este processo seja feito com todo o cuidado e toda a tranquilidade possíveis. Porque se nós quisermos correr, corremos o risco de estabelecer períodos curtos, fazermos as coisas, as correrias e passado algum tempo temos que voltar de novo a discutir o mesmo assunto. Na nossa perspectiva, na nossa maneira de ver, é preferível que se dê tempo suficiente para que esta missão cumpra o seu mandato. E é preciso também lembrar que a responsabilidade não é dos observadores estrangeiros este processo não estar a andar na velocidade que todos nós desejaríamos. Eu acredito que até esses observadores estrangeiros devem ter saudade dos seus familiares e gostariam de regressar aos seus países o mais cedo possível. Mas se de fato a RENAM e o governo chegarem ao conselho de que serão 120 dias, há garantias que de fato desta vez as coisas vão acontecer? Haverão resultados efetivos? A vontade existe em ambas as partes de que este processo tem que terminar. Infelizmente, continuamos a ter a mesma dificuldade do governo não aceitar explicar em documento como é que este processo vai decorrer. O governo insiste em querer chamar para si a responsabilidade de fazer o processo do enquadramento, da integração e da integração social. E nós achamos que se este é um processo em que as responsabilidades devem ser partilhadas, também a implementação deste processo, pelo menos sob o ponto de vista conceitual, sob o ponto de vista do conceito do que vai acontecer, tem que ser partilhado. Caberá efetivamente ao governo implementar na prática aquilo que for acordado. Só que até este momento o governo quer chamar para si a responsabilidade de conceber o processo do enquadramento, da integração e da reintegração social, o que contraria o princípio do entendimento de que isto é um processo cujas responsabilidades devem ser partilhadas pelas partes. Se nós ultrapassarmos isto, eu acredito que mesmo em um mês é possível que este processo seja concluído. Portanto, nem os 120 dias que nós estamos a propor, se isto for acordado, podemos terminar o processo, se calhar... Então, se tiver interesse genuíno de parte a parte, em tempo ainda mais curto, poderá se resolver. Exatamente. Se não foi feito muito até agora, é porque continua ainda a haver este diferendo entre as partes. E nós acreditamos que não há razões para esta recusa. Se não há nada escondido, então não há razões para que se discuta abertamente o que é que vai acontecer e como é que o processo de enquadramento e da integração da Força Residual da Renan nas Forças Armadas, ou melhor, na Polícia, e a sua reinserção social daqueles que não poderem entrar na vida militar. Sr. Rougar, o que é que lhe parece? Não haverá aqui outros interesses de parte a parte, tanto da Felime quanto da Renan, na definição de um prazo ou mais curto ou mais alargado? Bom, eu penso que primeiro estamos de parabéns no sentido que é o renascer da esperança, porque o fim desta missão, sem ter de fato cumprido a sua missão, era o reconhecimento do falhanço. O fato de se ter recuado e admitido a alargar o prazo, penso que abre de novo as portas de esperança, para que efetivamente possam os dois beligerantes chegar a um consenso. Nós, sobre isso, estamos de parabéns. Agora, o resto, realmente, o que precisamos é uma dose de sinceridade, de honestidade e, sobretudo, a capacidade de colocar os supremos interesses da nação acima dos interesses partidários ou particulares, que me parece que tem sido isto que está a falhar. Portanto, acredito e creio que, a partir do momento que conseguirem um novo prazo, comprometeram um novo prazo, vão trabalhar junto, no sentido de conseguir este objetivo que vai trazer a paz para o nosso país de uma vez, portanto, só posso dizer isto. Eu volto a ser, Sr. Namburete. Há quem veja este período que a Renan propõe, alargando o prazo, como forma de ganhar tempo para ver qual é o decurso que o Parlamento vai dar à questão das regiões autónomas. Bom, eu continuo a dizer que esse tipo de argumentos, eu até arrisco a dizer de onde é que isto surge. O tal do G40 é muito bom na criação deste tipo de reflexões, para fugir daquilo que é o objetivo essencial. Se o governo tivesse aceitado discutir de forma aberta os modelos, os mecanismos de integração, nós hoje não estaríamos mais a falar esses 135 dias que esta missão está a trabalhar. Já teria feito o seu trabalho e concluído. Mas se não tivemos esta possibilidade de concluir o trabalho no prazo dos 135 dias, é que desde o momento em que a Renan propôs, está no próprio acordo de cessação das hostilidades, está lá que as partes, os peritos militares de ambas as partes, deveriam produzir um documento que vai refletir como é que este processo vai acontecer. E desde este momento o governo sempre se recusou, a única coisa que o governo diz é que nos entregue as listas e nós vamos fazer o que tem que ser feito para a integração dessas pessoas, contrariando por completo o espírito deste processo que é responsabilidades partilhadas, tudo o que tem que acontecer tem que ser acordado entre as partes. Portanto, se não conseguimos fazer isto até hoje, é um pouco absurdo alguém dizer que é a estratégia da Renan. Se calhar poderíamos ter argumento para dizer que é a estratégia da Renan se este modelo de integração tivesse sido discutido e dizermos, ok, temos aqui a estratégia do modelo de integração, por que é que não estão a integrar os homens ou a entregar as listas? Mas há um argumento plausível que este, não havendo um modelo acordado, não é possível a Renan entregar as listas dos seus homens. É tão simples quanto isso. Se calhar, seja então a estratégia do governo de protelar este processo com outras intenções que nós não conhecermos. Não estará a Ferrema a propor um prazo mais curto, com uma medida de pressão para que a Renan acelere a entrega das listas dos seus homens? Bem, há toda uma necessidade, não é só até do governo, é uma necessidade da própria sociedade, que este processo chegue ao seu termo o mais rápido possível. porque, de facto, nota-se na própria sociedade que há esta ansiedade e esta expectativa que, eventualmente, este processo de desmilitarização chegue ao seu termo e que, de facto, as pessoas comecem a sentir que estamos perante uma paz efetiva, duradoura, e que não haverá mais quaisquer ameaças, quer a sua integridade física, quer a sua vida ou património, ou que, eventualmente, amanhã, por qualquer desentendimento, ainda tenhamos sangue para ir para este país fora. Então é uma forma de pressionar a Renan, de modo a conseguir estes resultados. Naturalmente, quer dizer, o mais rápido possível, quanto mais rápido, melhor para todos. Porque, por exemplo, que não, para além das elevadas somas em dinheiro que estão sendo gastos neste processo, é o próprio desgaste que isto vai causando nas pessoas, principalmente na sociedade. Quer dizer, de cada dia que passa, há uma expectativa que vai acontecer qualquer coisa e não acontece, e não podemos sempre pôr as pessoas numa situação de suspense, quer dizer, não saber o que é que pode vir a acontecer amanhã. Mas há um reparo que eu preciso também aqui fazer. Eu recordo-me já na semana passada, eu tinha dito claramente que, é claro que o governo não tinha a competência de unilateralmente decidir decidir pela não renovação da Emuxim. E ficou claro, naquele momento, pensei que tivesse ficado claro que aquilo era apenas uma intenção do governo de não renovar, não dar o seu acordo para a renovação. Infelizmente, só passou da intenção e o governo chegou naturalmente a acordo e só podia chegar a acordo com a Renan e decidiu-se prorrogar o mandato da Emuxim. Falta saber agora por quanto tempo. Vamos andar a recuperar a reportagem que dá conta que a missão de observadores militares terá um forte impacto no orçamento do Estado. Nos primeiros 135 dias, a missão custou aos cofres do Estado 540 milhões de meticais. Além disso, os resultados da missão ficaram aquém do esperado. Composta por 93 militares, dos quais 23 são estrangeiros, a missão tinha como orçamento estabelecido para as despesas do seu funcionamento 540 milhões de meticais, que se esperava que servissem para assegurar a implementação do acordo que culminaria com o desarmamento total e completo da Renamu. Mas no balanço dos 135 dias que compreende a primeira etapa, os resultados ficaram aquém do esperado. O governo diz que a principal responsabilidade é da Renamu. A atividade principal, que era a de integração, não pode ser realizada por falta de apresentação das pessoas a serem observadas pelos seus detentores. Neste caso, eu refiro-me ao partido do Renamu. A Renamu classifica de positiva a missão da Imuchim e considera ter criado bases necessárias para uma segunda fase mais produtiva. Alcançamos este acordo depois de muitos meses de sofrimento e nós queremos efetivamente que esse sofrimento que nós passamos, todo o povo moçambicano passou, seja transformado num sonho que permite que toda a gente saiba que de fato valeu a pena ter sido assinado este acordo ou este entendimento do governo de Renamu. Valeu a pena a Imuchim ter estado aqui no país. A missão vai agora na segunda fase, que inicia no meio das mesmas divergências entre o governo e a Renamu sobre o processo da desmilitarização. E voltamos à conversa com os nossos convidados. A Imuchim teve um prazo de 135 dias, onde a sua missão central era a supervisão da desmilitarização das chamadas forças presiduais da Renamu, mas nada aconteceu. É preciso lembrar que em 12 acordos e 2 missões de observadores internacionais, falo do Acordo 92 em Roma e 2014 em Maputo, supervisionados pelo NUMOS e a MOSHim agora, não se conseguiu alcançar aquilo que é o ponto comum, que é a desmilitarização. Se em cerca de 23 anos não se fez nada, será que agora entre 60 ou 120 dias fará de fato a diferença? Eu acho que sim. Não podemos olhar para a história como algo estático. Os anos que seguiram ao Acordo Geral de Paz foram anos bastante positivos. Tanto é que, ao longo de 20 anos, nós não vimos nenhum tipo de confrontações militares no terreno. Para isso, valeu o bom entendimento, a colaboração, o espírito de consulta do governo na altura com Arnão. Só que, a alteração da administração, principalmente nos últimos anos da administração do presidente Sussan para esta do presidente Guilherme, voltou a criar as mesmas situações que teriam originado os conflitos já nos anos durante a guerra. Portanto, as forças armadas que estavam unificadas foram sendo desmembradas e voltando à situação original de pertencer apenas a um único partido. Portanto, voltaram a ser forças populares de libertação de Moçambique. E é isto que criou o desconforto por parte da Arnão. E também, o que foi acordado, que aqueles que lutaram do lado da Arnão, aqueles que lutaram pela democracia, no âmbito do Acordo Geral de Paz, deveriam ser integrados na polícia. O governo nunca fez isso, porque sempre alegou não ter recursos para tal. Ora, neste momento, estamos a trabalhar no sentido de integrar essas pessoas na polícia, enquadrar as pessoas que foram afastadas nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e integrar na vida social aqueles que, por várias razões, não poderão continuar na vida militar. se houver honestidade e boa vontade por parte do governo, nós poderemos, sim, dizer que, desta vez, resolveremos todos os problemas. Porque o que acontece neste momento é que os problemas que deviam ter sido resolvidos no âmbito do Acordo Geral de Paz não foram resolvidos. Se não houve exacerbação dos ânimos, se estes problemas não resolvidos não se fizeram sentir ao longo destes 20 anos, é que havia um acordo tácito entre o governo e a Rename em que as lideranças do governo e da Rename encontravam uma forma de se comunicar. Havia aqui o princípio de consulta permanente, havia o princípio de diálogo, que este princípio a dada altura foi rompido. E, certamente, rompendo-se o princípio que manteve a paz, o resultado seria voltarmos a ter situações de desconforto nacional e é aquilo que nós vimos com o Moxunco e vários outros confrontos um pouco por todo lado. Se estamos a voltar a este bom senso de que precisamos resolver os assuntos pendentes, precisamos resolver todos os problemas que não foram resolvidos no âmbito do Acordo Geral de paz de forma honesta, de forma aberta, sem algo escondido por trás, nós temos possibilidade de colocar Moçambique nos trilhos da paz para sempre. Mas isto requer transparência e honestidade. O que se percebe é que deve haver cedências das partes. A Rename também tem cedido? Sim, se for ver as primeiras reivindicações da Rename e as reivindicações que são feitas hoje, a Rename cedeu em muitos dos aspectos. Recordem-se que no começo do diálogo nós exigíamos que deveria haver a partilha de 50% em tudo que era, inclusive exigíamos o comando das Forças Armadas. E esta cedência foi retirada na perspectiva de que o governo também vai, neste momento, o que está a nos colocar em desacordo é que, enquanto nós estamos a dizer, o processo para a integração desses homens tem que ser discutido na mesa e acordado. Depois disso, o governo pode fazer a parte prática. E o governo diz que não. Entreguem-nos as listas e nós vamos resolver o resto das coisas. Esta é a questão. Obviamente, levanta dúvidas se o governo não quer discutir de forma aberta em cima da mesa o que vai acontecer com esses homens. Alguma coisa está sendo escondida. se o governo de facto abrir o jogo como se diz em gíria popular e dizer ok, o que nós vamos fazer a nossa proposta é esta. Nós também apresentarmos a nossa proposta e chegarmos a um acordo sobre como é que as pessoas vão ser enquadradas, como é que as pessoas vão ser integradas. O problema se resolve, entrega-se as listas sabendo de antemão o que é que vai acontecer com esses homens. e todo o processo vai ao Aemonchim vai acompanhar o processo que poderá durar menos que 120 dias e colocamos o país em paz e todos nós saímos felizes. Senhor Bueno, um dos aspectos que as partes sempre fazem a referência é que os seus posicionamentos visam defender o interesse do povo. O que é que a sociedade pode fazer no sentido de influenciar um rápido desfecho deste impasse? Bem, e a sociedade tem sabido a seu modo pressionar as duas partes no diálogo porque é sintomático e recorrente de qualquer intervenção popular as pessoas sempre falam de paz. Falam de paz mas principalmente apelam a que o diálogo continua e que rapidamente se encontre uma solução no sentido de garantir a paz tão almejada e desejada pelo povo e esta forma do povo se comportar sempre que está no contato com os líderes políticos deste país sempre a fazer menção a esta necessidade da paz é de facto uma forma que o povo encontrou e que está a saber servir no sentido de saber pressionar sempre que for necessário no sentido a que nenhuma das partes eventualmente possa fugir daquilo que é sua responsabilidade neste momento no país e a responsabilidade que é suprema e que no interesse internacional é a paz acho que esta forma continuada do povo pressionar as duas partes de alcançam um consenso rápido deve continuar Sr. Ranguan mesmo da forma muito rápida para encerrarmos este tema qual é agora o desafio dos observadores tendo em conta que se assistiu nos últimos 135 dias da primeira missão bom eu penso que os observadores já estão abertos e querem trabalhar o que falta é as duas partes eu penso que é só o bom senso porque efetivamente entre por exemplo ter generais ou comandantes de aeronave no exército e ter no solo patro comandantes de generais estrangeiros se calhar é preferível a segunda opção portanto eu penso que havendo bom senso podem rapidamente chegar aos tais modelos porque mesmo em termos da dignidade do país a presença de soldados estrangeiros não dignifica nada ao país mesmo em termos de gastos econômicos os valores que estão a ser ditos pela presença desses generais estrangeiros são efetivamente astronômicos portanto só ganharíamos se o governo e o Renan pudesse se entender quanto a esta matéria porque o que nós queremos é a paz e que o nosso país recupere rapidamente a sua soberania obrigado e que o que nós queremos